Saudações de NetWebáticas, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Estamos prestes a ter mais uma atualização da loja de Fortnite. E hoje possivelmente teremos o Elfo ou a gaja que é tipo Frozen. Portanto, 4, 3, 2, 1, bora lá esta atualização que conta para o dia 19 de 12 de 2019. Ok, não é nada do que eu esperava, mas vamos lá ver. Portanto, temos aqui o Globo de Neve, que está cá novamente, portanto, 800 V-Bugs. Escolha com vontade, parte do conjunto Quebra-Nozes continua cá. Temos aqui o Atira-Nozes, portanto, é ele que está na cabana onde estão os desafios do Winterfest. Quem não sabe, tem uma aba nova no menu, que pode então ter alguns presentes até dia 6 de Janeiro. Pode então resgatar essas prendas da Epic Games. Depois, temos o Ritmo da Quebrada, não é? Porque é a dança característica do Quebra-Nozes. Quebra tudo, não é? E temos também a Bela-Nozes, que é a Rainha do Quebra-Nozes. E depois olha que o Atira-Algange, não é? Pequenino, bem pequenino, bem fofinho. Aí está ele. É. Acho que calhar... Pronto. Depois temos a Brigadeira Registrada, portanto, escolha um estandarte em uma cor no vestuário para personalizar o seu visual. Parte do conjunto Esquadrão dos Estandartes. Isto foi apresentado na temporada 9, durante o evento do torneio, não é? E agora temos aqui, então, esta nova skin, com as suas variantes. E dá para comprar também como presente. 800 V-Bugs. Temos também aqui a Asa Delta Personalizada, portanto, faz parte também do Esquadrão dos Estandartes, não é? É uma Asa Delta Standard, digamos assim, com a possibilidade de personalizar. A Capa Standard também está cá, portanto, 400 V-Bugs. E temos também o Escudo Standard, 400 V-Bugs. Este escudo, até por acaso, tem algumas variantes porridinhas. Temos também a Bandeira. Emblemareta. Emblemareta. Ok. Tem uns nomes assim meio complicados. Mas pronto. Continua cá. Depois, temos aqui, erguendo o estandarte. Portanto, temos aqui, 500 V-Bugs. Mostra as suas cores, não é? Temos também fixação. É uma picareta. Afiada, certeira e implacável. Desde a alção dela. Então, são assim características. Temos também uma nova música. Frio do mundo de Unreal. Unreal Engine é um motor que, com nova atualização, eles conseguem fazer, então, os eventos ao vivo no Fortnite. E a maior parte dos jogos que vocês conhecem é feito, então, com este motor de jogo. disponibilizado pela Epic Games, há uns tempos atrás. Há uns anos atrás. Fora, por exemplo, a Electronic Arts do Frostbite. E a EA dos Crystal Dynamics. Square Enix. Também tem o seu próprio motor de jogo. Temos, então, aqui, o sim do Unreal. Portanto, frio do mundo de Unreal. Portanto, frio do mundo de Unreal. Soldou o sonho e descobriu o mundo de Unreal. Representado no capítulo 2, temporada 1. Portanto, foi em libertade agora. 200 V-Bugs. Temos também a Nara. A Nara que tem aqui este traje. Meio samurai, não é? Meio ninja, essas coisas assim. Mensageira dos espíritos. E a parte do conjunto de familiares da tempestade. Foi apresentado na temporada 6. A sua mochila é esta. Portanto, não é? Presa branca. Armada com chifres e presas. E muito fixe, então. Depois temos a Defensora Escarlate. Destacada novamente. Tem estilos acopersonalizáveis. Neste caso, com o gorro da neve. Portanto, é esta também a skin que pode fazer parte ou não do Natal. Não é? E temos também o Vum-me-embora. Já deu. Apresentado na temporada X. Portanto, é este emote em que os jogadores esmagam o comando e atiram o botapé e o atiram fora. Não é? Aqueles momentos de rage se fazem valer. Portanto, esta é a loja para hoje. Não se esqueçam de apoiar-me como um querido. Não é? Ajudando-me a mim. Eu consigo vos dar giveaways. Esta é a aba nova que existe, então, no jogo. Visitar a chalet. Visitem. Têm, então, aí muitos presentes à vossa espera. Todos os dias. Um presente novo. Até ao dia 16. Podem resgatá-los a todos. Eu sou o NetWeb. Espero que esteja tudo bem com vocês. NetWeb. Exolve. Arrasem. Tchau.